Boa noite. Boa noite a todos. Falem comigo aí no chat para eu saber quem está aí, online já. Já a gente... Já a gente começa. E aí, como vocês estão? Eu sei que é chato, né? Toda uma aula de sábado, gente, é complicado mesmo estar no mundo do vestibular, cursinho. Boa noite, Thiago. Mas vamos lá, vamos fazer essa aula aí. Espero que esteja ajudando de vocês, de verdade. E vamos lá, vamos pegar a história da arte aí, vamos dominar a Navel. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Boa noite, Lorena. Boa noite, Ana. Ah, é bom saber. Vamos saber, Thiago. Obrigado. Boa noite, Gabi. Enquanto o pessoal não chega, então, eu vou passar uns recados. Antes, se eu começar aqui, semana que vem, então, nessa semana a gente teve duas aulas, certo? Hoje sendo a segunda. Semana que vem, nós vamos começar a história da arte contemporânea, que é aquilo que tem mais prevalência no vestibular da UEL, né? É o que cai mais. Então, nós vamos ter aí... Então, nós vamos ter aí... Não, desculpa. Desculpa, gente. Boa noite, Milene. Confundi. Semana que vem, nós vamos ter uma aula só para fechar o modernismo, mas para falar de modernismo no Brasil. Boa noite, Júlia. E aí nós vamos completar, fechar o modernismo e depois nós vamos começar, então, de fato, a arte contemporânea. Lembrando que algumas coisas de história da arte contemporânea eu já conversei com vocês, né? A gente já falou sobre lenda de arte, a gente já falou sobre novelismo, a gente falou já sobre arte povera, a gente falou um pouco de arte feminista, a gente falou sobre afrofuturismo. E nós vimos algumas performances de artistas contemporâneos, inclusive brasileiros, e nós vimos bastante street art também. Mas eu vou, assim, retomar alguns desses assuntos. Quem não lembra, não assistiu essa parte ainda, assista às aulas dicas que estão aqui na playlist de História da Arte, porque lá vocês vão encontrar esses assuntos que estão dentro da História da Arte contemporânea, tá bom? Nós vamos focar aí em movimentos que a gente não falou ainda, então, expressionismo abstrato, pop e op-arte, arte conceitual, o minimalismo. E aí nós vamos falar de concretismo, né? O concretismo e happening, intervenção e algumas performances que eu acho importante vocês saberem pra UEL, beleza? Então, é isso. Hoje nós fechamos as vanguardas europeias. Sexta-feira que vem, agora a gente só vai se encontrar na sexta que vem. E nós vamos ter, então, modernismo no Brasil, tá? Descobriu seu canal agora e é meu único entendimento no Fertil Achada. Pô, muito obrigado, Júlia, de verdade, muito obrigado mesmo. Poxa, eu fico muito feliz de ler isso, de verdade. O meu intuito aqui é só ajudar, só ajudar mesmo. Então, assim, o que eu puder fazer por vocês, comentem aí, me mandem mensagem no Insta. Eu vou colocar meu Insta aqui, às vezes alguém me conhece. E vocês podem me mandar mensagem lá. Eu tenho essas aulas pra disponibilizar, não tem problema nenhum disponibilizar. Não tem problema também, eu tenho listas de exercício, posso disponibilizar pra vocês também, tá? Então, assim, fique à vontade pra me chamar e a gente converse. Então, ó, 7h05 agora, vamos lá. É sábado, eu não quero ficar prendendo vocês aqui. Então, vamos começar agora. Vou esconder aqui, se alguém precisar, depois está aí gravado. E naquela pegada, tá, gente? Vocês vão me chamando, qualquer coisa, me ajudem a ver se está tudo certo. E podem ir me parando. Vamos ver aqui se deu certo. Está tudo vendo, me escutando ainda. Pronto, tirando a arte moderna e contemporânea, tem mais algum período que é legal dar uma olhada? Cara, tirando a arte moderna e contemporânea, eu sempre acho legal, assim, pra UEL, você vê, na verdade, eu focaria em fazer exercício, tá? Pegar as provas da UEL passada e fazer exercício. Porque, assim, não tem nenhum outro movimento que seja tão prevalente quanto a arte contemporânea e a arte moderna na UEL. Essas são as duas grandes matérias que a UEL ama cobrar. Agora, quer estudar mais algum movimento? Não sei, talvez os dos séculos XIX, né? Impressionismo e pós-impressionismo, que são importantes pro desenvolvimento da arte moderna. E, assim, a arte brasileira sempre, sempre lembrar dos movimentos na arte brasileira. Eu, infelizmente, não fiz nenhuma aula aqui sobre arte brasileira ainda, semana que vem vai ser a primeira, mas tentem ver os movimentos de arte brasileira. Então, por exemplo, missão artística francesa no Brasil, depois o barroco no Brasil, como que o século XIX foi representado aqui no Brasil, então, o impressionismo brasileiro, o romantismo brasileiro, e aí as vanguardas a gente vai ver aqui, tá? Eu vou trazer pra vocês, beleza? Então, vamos lá, gente. A nossa próxima aula de hoje, nós vamos continuar naquela pegada de arte moderna vanguardista, e a minha sugestão de referência e o livro que eu utilizo pra montar essas aulas de arte moderna e contemporânea continuam sendo Isso é Arte, tá? Isso é Arte, do Wilbon Pertz. É, como eu já falei, um livro super legal, vocês já sabem como eu gosto, vocês são suspeitos, né? Quem tá aqui toda semana sabe que eu só falo disso. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ver as vanguardas europeias que faltam, a gente vê que a gente não conseguiu ver na semana passada, e os rumos do século XX. Então, a gente vai ver hoje as vanguardas russas, o construtivismo, o suprematismo, a gente vai ver o neoplasticismo, que também foi chamado de um movimento distil, lembrar que o neoplasticismo, eu vou lembrar vocês mais pra frente, mas que ele é um movimento que derivou do abstracionismo, lembra? O abstracionismo, ele se dividia em dois, o abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico. O neoplasticismo é o abstracionismo geométrico. Aí a gente vai ver um pouquinho de Bauhaus, tá? Depois, o dadaísmo e o surrealismo, tá bom? Essas são as vanguardas que faltam pra gente fechar a arte moderna europeia. Depois, um pouquinho, a gente vai ver lá os rumos do século XX que vão ser tomados a partir das vanguardas europeias, tá? Então, vamos lá. Vanguardas russas. Vamos sair um pouquinho da Europa e vamos um pouquinho pra Rússia. Por quê? Porque lá também vão ser desenvolvidas vanguardas que são importantes pra todo o desenvolvimento da arte contemporânea que vem depois. Só que, se vocês lembrarem do abstracionismo, as vanguardas russas ficam muito fáceis. Por quê? Eles vão beber da arte abstrata, lembrando que a arte abstrata bebeu do cubismo. Então, se você seguir essa linha de raciocínio, você vai lembrando que a abstração vai aumentando conforme passam os anos. E, se vai aumentando, as vanguardas russas, que vão surgir logo depois do abstracionismo, também vão entrar nessa linha aí de abstração. Então, diferente um pouquinho do que vai se desenvolver no abstracionismo europeu, que a gente viu na outra aula, com o Kandinsky, com o Cavaleiro Azul, a gente vai falar de uma maneira mais não convencional de se fazer uma abordagem abstrata. Lembra? Esses autores e esses grupos que eu acabei de falar, eles faziam uma abordagem abstrata, mas envolvendo a música, certo? Aqui, nas vanguardas russas, não. A gente vai ter o abandono completo da noção de um tema físico ou imaginário. Então, nesse sentido, a arte vai ficar focada nas propriedades físicas da obra. É bem parecido com o abstracionismo, essa ideia geral. Então, o cor, o tom, o peso, a textura da obra. A obra vai ser o próprio tema da obra. A gente não tem por que ficar fazendo uma análise de obra depois daquela parte descritiva. Sempre acaba na parte descritiva. Não tem mais o que a gente falar. Então, a arte para essas vanguardas é uma linguagem visual. Sua função é descrever e representar umas coisas que são, sim, reais, mas coisas que não são naturalistas, tá? A gente vai ter de muito importante que eu quero que vocês guardem, que, assim, eu mesmo não tive vanguardas russas no meu cursinho, nem no meu colegial. Mas elas são importantes justamente pelo ponto que eu vou falar aqui agora. Que é esse aqui. Reavaliação do papel da arte e das expectativas do público, tá? Reavaliação do papel da arte e das expectativas do público. O papel da arte não é mais um papel com matemática ou com um propósito de atingir a emoção das pessoas ou colocar dúvida nelas ou ensinar uma passagem bíblica. Entenderam? Não tem mais isso. E aí, as expectativas do público, elas mudam a partir disso. Porque elas chegam na obra e lembra? Lembra do abstracionismo? Elas querem entender. Elas chegam no cubismo e elas querem saber o que é. Então, as expectativas do público estão mudando e elas vão completar essa mudança lá na arte contemporânea, tá? Então, por isso que é importante a vanguarda russa. É esse ponto aqui. Então, a gente vai ter muita simplicidade como o abstracionismo tem. Qual o contexto de surgimento das vanguardas russas? É a Rússia pré-revolucionária, ali do começo do século XX até a regulação de 1917. Então, é como na França, né? A França precisou ter um monte de revoluções de pensamento e revoluções armadas para que mudasse o seu pensamento de arte, para que se tornasse uma França vanguardista no meio da arte. Na Rússia não é diferente. Só que o que aconteceu? Lá no início do século XX a gente tem uma guerra, que é a Guerra Russo-Japonesa, em que o Japão ganha da Rússia. A partir disso, uma classe trabalhadora totalmente desiludida com o seu imperador, o Nicolau II. Eles vão fazer alguns protestos, sendo que em 1905 a gente tem o Domingo Sangrento, quando o Nicolau II mandou as tropas do Exército matarem algumas pessoas que estavam nesses manifestos, nesses... Nesses... Poxa, me fugiu a palavra, gente. Nesses... Enfim, no que eles iam lá reivindicar. Depois a gente teve uma greve nacional em outubro de 1905 e o estabelecimento da Duma, que é aquela Constituição e aquela participação da classe trabalhadora no poder da Rússia. Em 1917, todo esse contexto de desilusão, fome, enfim, vai culminar na Revolução Russa. Os líderes, né, o Trotsky, o Lenin e o Stalin, eles vão decidir pelo sistema de governo que é o comunismo. Isso, Mariana, manifestações, obrigado. vão decidir pelo comunismo como forma de poder, então, baseado nos manifestos do Marx. Os artistas, eles vão também optar por uma arte que fosse igualmente avançada e democrática em suas visões, mas que não era objetiva, tá? As influências das vanguardas russas, como eu já falei, é a arte contemporânea, mas por meio do minimalismo contemporâneo, que é um movimento que a gente vai ver ainda, e o design moderno, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de suprematismo primeiro. O suprematismo vai ser uma experimentação com um absurdo, então. Eles vão pegar o que é absurdo e tentar colocar numa tela, numa tela que é bidimensional. eles prezam muito pelo direito do artista de autoexpressão. A pintura, como a gente já falou no abstracionismo, ela é totalmente não descritiva, é uma experiência de não objetividade, então, não tem nada a ver com realidade, não tem nada a ver com naturalismo. A gente vai ter, por que que chama suprematismo? Porque eles falam de supremacia da pura sensação, tá? A gente vai ver a obra já, vocês vão entender mais ou menos. redução do tudo a nada. Então, assim, eu parto de uma ideia que é absurda, que me traz sensações, assim, diferentes, e eu coloco isso como se fosse nada numa tela. A imagem, nesse sentido, ela fica ultraestática, ela fica parada, ela não tem movimento, ela não tem, ela é aquilo e pronto. A gente pode ver, a partir disso, qualquer coisa que a gente quiser. Então, assim, eu posso dar uma obra suprematista aqui e falar um monte de coisa dela, entendeu? E vocês vão falar assim, meu Deus, esse cara viajou, porque não tem nada a ver. E vocês vão ver como que é, ó. Olha só que legal essa afirmativa aqui, ó. O inconsciente que é capaz de ver o cosmos e toda a vida dentro dele. Isso aqui, gente, o suprematismo, depois vai servir de inspiração para o dadaísmo e para o surrealismo que a gente vai falar hoje, tá? E lembrando que está tudo acontecendo ao mesmo tempo e os artistas, eles se conversam, eles se conhecem, eles discutem arte, eles ouvem falar de um artista lá de outro lugar e eles, entenderam? Isso aconteceu também. Tanto os russos foram estudar os europeus, quanto os europeus entraram em contato com os russos, tá? E aí, esse negócio de você produzir arte a partir do inconsciente para entender o cosmos, acaba ficando uma ficção científica, assim. E isso dá ilimitadas possibilidades do que a gente pode entender dessa obra de arte, tá? E aí, o artista mais famoso, que é o Malevich, a gente vai ver a obra dele, ele fala num simbolismo cósmico. o que eu estou trazendo aí, gente, é o Malevich explicando a obra, tá? Ele fala que, vocês vão ver, e vocês vão rir, embora a arte dele seja daquele jeito, representa o simbolismo cósmico, embora ela seja uma imagem ultraestática, ele quer representar o constante movimento do universo. Tá? Vamos lá. Então, ó, isso aí é a obra mais famosa do Malevich, tá? chama... Eu acho até engraçado falar pra vocês, chama Quadrado Negro, tá? O título, gente, é uma provocação, né? O Malevich não fez à toa a obra se chamar Quadrado Negro. É uma provocação e um desafio pro observador não ir além porque não tem mais nada pra ver, embora ele fale tudo aquilo que ele falou que eu já falei pra vocês. E aí, pra tentar explicar esse movimento cósmico, o cara pensou numa coisa que é novidade, numa coisa que teria que ser que nunca ninguém viu, né? Certo? Lembra que a gente falou que pra ser vanguarda tem que ser assim? Uma novidade, algo que nunca ninguém fez? Pois bem, o Malevich fez essa obra sem moldura e aí ela foi exposta lá no museu pela primeira vez sem moldura. Então, o branco em volta do Quadrado Negro, que também é tinta óleo, ele se confunde com a parede do museu. Isso dá a entender para o Malevich que a obra dele demonstra que não há limites terrestres para a arte e que a arte assim representa uma infinitude e uma infinitude do espaço, do cosmos, da vida. Então, o Quadrado Negro ele fica, parece, dá a impressão que ele está flutuando no espaço, tá? Ele está flutuando lá na parede e isso para o Malevich é ao mesmo tempo ao mesmo tempo que como descrição, gente, é um quadrado negro que para por aí tanto pelo nome quanto pelo que a gente vê dá para a gente fazer essa essa viagem justamente pela falta de moldura no quadro. Ninguém tinha feito isso, tá? E aí o quadro parece mais uma pintura de parede do que uma própria obra. tá? E o construtivismo? E o construtivismo? Ah, uma coisa, esse negócio de ficção científica, gente, remédio também ao que a gente tinha falado na outra aula, tá? Na outra aula a gente tinha falado dos avanços científicos, lembra? Que a revolução industrial e o iluminismo tinham promovido, então a gente tem a relatividade do Einstein, tem um monte de gente construindo coisas novas e aí no início do século XX tem esse esse ideal de ficção científica de que o ser humano vai alcançar coisas absurdas, nós vamos conseguir sair da Terra, ninguém, ninguém imaginava naquela época ainda o homem pisando na Lua, tá? É início do século XX, não tem corrida espacial ainda. então o Malevique pega essa esse anseio pelo avanço da tecnologia da ciência e ele tenta demonstrar isso a partir de um quadrado, uma arte abstrata, tá? O construtivismo já é um pouquinho diferente, tá? Tanto é que os construtivistas eles não gostavam muito do Malevique e vocês vão ver como é interessante, o que eles faziam eles chamavam de factura, que são esculturas construídas, só que sem aqueles sem aqueles materiais que sempre os homens utilizaram para a escultura, então bronze, a gente tinha a gente tinha pedra, né? Então não vão utilizar essas esses materiais que são sublimes, assim, esses materiais que são mais mais chiques, vamos dizer, a gente vai ter esculturas construídas com lata, cobre, aço, vidro, que são, sim, materiais bem menos sólidos, que demonstram solidez, entenderam? e que vão representar o futuro da era industrial que os bolcheviques estão trazendo com a revolução de 1917, beleza? Não tem pretensão nenhuma sublime como o suprematismo teve de trazer essa ideia de cosmo, de viagem e tal, não tem, é mais a construção mesmo, e a gente vai ter uma obra, uma escultura focada nas propriedades físicas desses materiais, mas o arranjo deles juntos, tá? É uma experiência também de não-objetividade e talvez é aí que os dois, as duas vanguardas, elas se unem em características comuns, ambas são abstratas e, por isso, de experiência de não-objetividade, mas são muito diferentes nas outras coisas, né? Então, vão ser obras tridimensionais que não vão caricaturar a vida real, não tem nada de vida real representada, não tem naturalismo, mas, ao mesmo tempo, utilizam materiais que são, sim, cotidianos da Rússia revolucionária e recentemente industrializada. isso é importante para o movimento que a gente já viu, que é o novo realismo, lembra? Só que aqui não tem crítica ao consumo, tá? Aqui não tem crítica ao consumo ainda. E aí, uma coisa interessante, ah, Gustavo, por que que eles são vanguardas? Poxa, eles fizeram uma coisa que também ninguém tinha feito ainda de novidade, eles colocaram as obras sem pedestal, sem a possibilidade de andar em sua volta, no canto da sala de exposição, tá? Eles fizeram isso como uma maneira também de criticar o mundo dos museus e esse status da história da arte, enfim, com a escultura, né, no caso. A gente vai ter, com o avanço do construtivismo, uma afirmação psicologicamente poderosa do ideal utópico do comunismo. Então, lembra, assim como o futurismo abraçou os ideais, aliás, assim como o fascismo abraçou os ideais futuristas, o comunismo na Lúcia vai abraçar os ideais construtivistas, e nesse caso, vice-versa, os construtivistas vão abraçar os ideais comunistas, e vão, cada vez mais, permear os ideais comunistas dentro das obras. Vocês vão ver que isso é conforme o avanço do movimento, tá? A função da arte para eles, diferentemente do suprematismo, era conectar as pessoas e estar a serviço delas, beleza? Os artistas, a gente vai ter de mais famosinhos aí, que pode aparecer para vocês, é o Tati e os Hotchenko. Os Hotchenko eram casados, homem e mulher casados, e os dois artistas. O legal do construtivismo, gente, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, é que, por ser uma afirmação psicologicamente poderosa, do ideal e utópico do comunismo, e ter função de arte conectar as pessoas, estar a serviço delas, é uma, é uma e talvez a única, não, é uma das, uma das duas, tá? Nós vamos falar de outra que tem, mas, é talvez a vanguarda que mais abraçou artistas mulheres, tá? Vocês podem ver, a gente não falou de mulher até agora, nas aulas de vanguarda. ela, a Hotchenko, é a primeira e o construtivismo justamente para esse ideal de igualdade, de participação, vai ser o primeiro movimento de vanguarda que vai deixar e abraçar mulheres como criadoras de arte, tá? Então, aí, a gente já viu o Malevique, agora vamos para, opa, para o Táchenko. Então, aqui, ó, a gente tem no construtivismo contra-relevo de canto, eu chamo essa obra, tá? Contra-relevo de canto. De canto porque tá no canto, tá, gente? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas é justamente o canto da parede, uma parede se unindo à outra. E aí, essa escultura tá unindo as duas paredes com fios de aço, né? A gente tem madeira, então, aí, muito materiais muito cotidianos da Rússia industrial, o ferro também. Então, a gente vai ter com o Táchenko justamente a reinvenção de noção de escultura. E isso, talvez, seja o que o construtivismo russo tenha trazido de mais importante para a arte contemporânea. Porque aí, os escultores de arte contemporânea, por exemplo, os construtivistas, desculpa, os concretistas, os neoconcretistas que vão fazer esculturas, poxa, a gente falou de arte cinética, né? Do Palatinique. Olha isso aqui, isso aqui não se mexe, tá? É totalmente parado. Mas, se não fosse, talvez, o Tatlin, não existisse arte cinética, não existisse uma escultura tão diferente, por isso é importante, tá? A gente vai ter uma escultura, então, que revoga o desafio do espaço, né? Aliás, revoga e desafia o espaço. Revoga e desafia o espaço. Então, ela está aí unindo duas paredes, ela é tridimensional e revoga o espaço porque você não pode ver o que tem atrás, mas atrás também é arte ainda. Mas quem está na exposição não consegue ver, tá? É por isso que o construtivismo, quem fazia construtivismo na Rússia, naquela época, vai ser chamado também de engenheiro artista, tá? O Tatlin, inclusive, conforme os bolcheviques foram avançando no poder, ele queria fazer uma torre meio parecida com a Torre Eiffel, que seria maior que a Torre Eiffel, mas, infelizmente, não saiu do projeto, tá? E aí, a gente tem o avanço do construtivismo. Aqui, já é do Hotchenko, tá? Do Hotchenko, o homem, no caso, tá? Então, aí chama cor vermelha, gente, é bobo, mas chama assim o quadro, tá? Cor vermelha pura, cor azul pura e cor amarela pura. Ou, o Hotchenko chamou também de A Morte da Pintura. O que eu acho muito curioso, porque, assim, se a gente pegasse um artista de cada movimento anterior, da vanguarda construtivista, e esse artista olhasse para essa obra, tirando os abstratos, tá? Tirando o Kandinsky, por exemplo, que ele ia amar, eles falariam assim, realmente, a morte da pintura. A pintura não vai avançar mais, chegou no seu limite, porque são três cores primárias, uma do lado do outro, separados por uma tela branca. Não tem nada, gente, são só as três cores, não tem o que sair daí. Então, assim, é como se a gente tivesse a sensação, aliás, a gente não, quem estava lá vivendo isso, a apresentação, vocês imaginam, eu gosto que vocês imaginem o seguinte, vocês sendo uma pessoa, um russo, de 1905, mais ou menos, e vocês, 1905, 1917, enfim, e vocês indo lá, comprei um ingresso, uma exposição hoje à noite, vamos? Vamos. Você vai lá com seu namorado, sua namorada, muito bonitinhos, verem uma exposição de arte russa, e aí vocês se deparam com isso aí? O que vocês pensariam? Realmente, tudo terminou, tudo terminou, acabou a pintura, não vai se desenvolver mais, os estudiosos de arte da época diriam que o Hotchenko realmente matou a pintura, matou, ele colocou três cores diferentes e está chamando de arte, tá? E para nós, olha só como para nós, 120 anos depois, já mudou, mudou muito, se não fosse isso, o conceitualismo e o minimalismo não teriam sido desenvolvidos. pensem, pensem, então a gente tem aí um monocromatismo totalmente num plano sem representação nenhuma, tá? O construtivismo foi evoluindo, lembra? Então a gente passou de escultura para uma pintura mais abstrata, e aí ele evoluiu um pouquinho mais para esse artista que eu nem escrevi lá, eu esqueci, mas que é o Lissetsky, tá? Olha aí, escreveram, parece algo feito pelo Mondrian, verdade, parece muito feito pelo Mondrian, e nós vamos falar de Mondrian hoje ainda, tá? É o próximo, nós já vamos falar dele, vocês vão ver como é parecido, e ela tem razão. Ó, essa obra aqui chama Derrote os Brancos com a Cunha Vermelha. Então aqui, o construtivismo já tem mais aquela pegada, no finalzinho que eu falei com vocês, da arte sendo meio propaganda, então da arte avançando e colocando os ideais do comunismo dentro da obra, tá? E por quê? Aqui a gente já chama de construtivismo produtivista, então é muito parecido com design, é muito parecido com cartaz e um design, mas é, olha sobre tela, tá? E lógico, vai ser utilizado para promover a propaganda bolchevista, na época, bolchevique, contra os mencheviques, tá certo? Então, derrote os brancos com a Cunha Vermelha, lembra? Da cor, o exército vermelho, o exército branco, então é justamente aí sendo propagada a, essa ideia dos bolcheviques, do comunismo bolchevique. E aí, gente, a gente tem muita alusão aqui à arte abstrata, justamente ao abstracionismo geométrico que eu vou falar para vocês agora, a gente não tem influência da música aqui, certo? Com o Kaczynski, mas a gente tem influências da arte abstrata e também do cubismo, as formas, tá certo? Em disposição meio aleatórias, não tem, se a gente não tivesse as letras, lembra? As letras que o Picasso e o Braque inventaram de colocar na obra, talvez a gente não entendesse, tá certo? Então, tudo isso, os, o pessoal, os artistas russos estão bebendo dos europeus, depois os europeus vão beber dos russos, tá? E legal, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é que o construtivismo russo é para a Rússia o que foi o romantismo brasileiro na arte para o Brasil, Então, é aquela tentativa de construir uma imagem utópica de algo que está acontecendo. Na época do romantismo no Brasil, o Vitor Meirelles, por exemplo, a gente, o Pedro Américo, a gente tem a tentativa de criação de um Estado nacional idealizado, uma história idealizada, tá certo? Lembrem disso, o construtivismo para a Rússia vai tentar a mesma coisa, só que para o comunismo e para a Rússia mais democrática, libertária, enfim. E aí, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Já na década de 1930, quando a gente já tem União Soviética, o construtivismo que era, já tinha se colocado como não arte oficial, mas a mais benquista pelos russos na época, ele vai se desenvolver de novo, mas aí ele vai romper com o que ele tinha feito antes. Então, assim, isso de técnica. Antes, o construtivismo era totalmente abstrato. E agora, vai surgir um movimento de arte na Rússia que se opõe à técnica construtivista, então, é bem mais naturalista, é realista, tá? Representa uma realidade, tá certo? E, mas vai pegar um conceito do construtivismo, que é justamente o de propaganda do Estado. Só que nessa época a gente já tem União Soviética, Stalin, a gente indo para a Segunda Guerra, e aí a gente vai precisar de propaganda de Estado, porque vocês lembram, totalitarismo se faz com propaganda de Estado com certeza. Então, a gente vai ter um novo movimento que é o realismo socialista, que vai surgir a partir do abstracionismo construtivista, mas vai romper com ele para fazer, então, um figurativismo, uma coisa mais naturalista, mais realista, que vai servir de propaganda. Então, aí, a gente tem, ó, duas obras que eu coloquei para vocês, uma pintura que serve de cartaz de propaganda, mostrando o trabalho tanto nas fábricas quanto na parte agrícola da Rússia, e aqui uma escultura do lado direito que mostra o símbolo da União Soviética da época, né, o homem, a mulher, a foice e o martelo, tá certo? Então, a gente vai ter aí o realismo socialista. Eu só coloquei para lembrar vocês porque tem esse movimento e normalmente não se fala, tá, mas faz parte da arte moderna russa. Vamos lá, então. O abstracionismo, só para relembrar, ó, a gente, então, arte abstrata designa pinturas ou esculturas que não imitam ou mesmo tentam representar um objeto físico. A gente está falando disso até agora. A arte, ela é não figurativa, a gente não consegue reconhecer algo da realidade, então a gente se liberta do naturalismo. A ideia é complexa, mas a técnica é simples. Tudo que a gente viu ali no suprematismo e no construtivismo abraça isso aí também, tá? A gente tem a eliminação de todos os detalhes, a cor, ela pode ser o próprio tema, o tema, o que a gente chama de pura plasticidade, e a gente tem um desconstrutivismo absoluto, que é o que a gente vem acompanhando desde o cubismo, tá? Aí, só para lembrar vocês, a gente, lembra, tem dois tipos de abstracionismo. A gente já falou do informal, que vai dar origem ao expressionismo abstrato na arte contemporânea, que também é chamado de action painting, e hoje a gente vai falar do abstracionismo geométrico. Agora, a gente saiu da Rússia e voltou para a Europa, tá? E o abstracionismo geométrico, ele também é chamado de neoplasticismo, e na arte contemporânea, ele vai ser importante para o desenvolvimento da op-arte, do concretismo e depois do neoconcretismo. Então, o abstracionismo, o neoplasticismo, ele, o geométrico, o abstracionismo geométrico, a gente vai ter eliminação de detalhes, expressa relações plasticamente por meio de oposições de cor e linha, então, assim, querem alguma coisa para lembrar de abstracionismo geométrico? É cor e linha. Lá no abstracionismo informal, a gente tinha coisas mais aleatórias, mais relacionadas com a música, o movimento e a harmonia da música. Aqui, não. É cor e linha. A gente tem um abandono total do naturalismo, já falamos isso. É uma arte pós-primeira guerra, tá? Então, há um desejo dos artistas de expressar de maneira plástica o que todos têm em comum em vez daquilo que os separa. Então, a gente utiliza as coisas mais simples, cor, forma, linha e espaço. Todo mundo tem, sim, uma cor, que pode ser diferente, mas tem cor, tem forma, tem linha e tem espaço. São coisas simples e os artistas desse movimento querem mostrar isso, querem mostrar que nós não somos individuais, nós temos que pensar no coletivo para que uma guerra, como a que aconteceu, não aconteça mais. pegaram mais ou menos a ideia? A cor, ela é limitada, só o abstracionismo não utiliza todas as cores, só são as primárias, vermelho, azul e amarelo. E as linhas? Você tem linha diagonal? Não tem, só são linhas horizontais e verticais, tá? Estão aí coisas para vocês conseguirem diferenciar o abstracionismo informal do geométrico, tá? As composições, elas são assimétricas, o que quer dizer que vão ter formas geométricas maiores que a outras, às vezes mais linhas, às vezes menos linhas, às vezes mais linhas verticais, às vezes mais horizontais. Então, por isso, são assimétricas. Isso dá uma impressão de movimento, o que os artistas neoplásticos vão chamar de equilíbrio dinâmico e também de harmonia transcendental. Isso são eles falando. Então, para eles, menos é mais. A arte, como ela está reduzida ao máximo, ela seria indestrutível, portanto, irredutível, pura e virtuosa. Justamente para derrotar a supremacia do individual que veio até agora com os ideais iluministas que deram errado, lembra? Por causa da guerra. E aí vai ter uma revista importante para esse movimento que vai ser criada justamente pelos artistas do neoplasticismo, que é a revista The Stigio. A revista The Stigio, ela demonstrou, foi criada e demonstrou o manifesto do neoplasticismo em 1918 e foi publicada em quatro línguas, gente, o que demonstra que os artistas eles queriam uma unidade internacional na vida, na cultura e na arte. Eles queriam que o neoplasticismo se espalhasse para que o individualismo nunca mais voltasse a fazer o que fez a Primeira Guerra, né? Então, o artista mais famoso é o Pierre Mondrian, é um holandês, holandês, lembrar do Van Gogh, ele vai beber do Van Gogh também, tá? Nós vamos ver já. Então, aí, quem tinha falado do Mondrian, ele apareceu agora. Então, a primeira obra do Mondrian, a mais famosa, é composição C ou composição número 3. Então, aí a gente tem justamente tudo o que eu falei agora. É arte abstrata, é arte pela arte, é só isso. Então, a gente tem uma tela branca, ela é dividida em linhas horizontais, uma linha vertical, desculpa, tem outras menores embaixo, isso vai dividindo os planos da obra e linhas horizontais também. As três cores representadas são as três primárias, vermelho, azul e amarelo, então, sim, é uma arte do neoplasticismo, é uma arte abstracionista, no caso, geométrica, beleza? Então, é isso, gente, é isso. Eles querem ser o mais simples possível e o Mondrian faz essa arte e vira uma das obras mais famosas do século XX. E aí, olha a influência do Van Gogh aí. Lembra que a gente sempre vê um artista produzindo durante sua vida e como ele muda o seu jeito de pintar? Então, com o Pierre Mondrian aconteceu isso também. Então, aí é ele no começo da sua carreira em 1908, essa obra chama Árvore Vermelha e vocês podem ver como tem influência do Van Gogh aqui. Eu não preciso nem falar. Tem muita influência impressionista, pós-impressionismo, o traçado do Van Gogh está aqui e, assim, é uma das primeiras obras do Pierre Mondrian. Mas ele avançou. Em 1912, ele fez Árvore Cinzenta. Olha só como a gente já tem influência abstrata, mas influências também do cubismo, e ainda influências do Van Gogh como a pincelada, aquela pincelada tosca, né? Então, aqui, Árvore Cinzenta, a gente já tem o Pierre Mondrian recebendo influência de outras escolas e ainda com o seu imaginário de Van Gogh, com a sua característica de Van Gogh. Ele avançou ainda mais, em 1912 ainda, ele fez Macieira em Flor. E aí, olha só como aqui já não tem mais Van Gogh nenhum e ficam mesmo as influências do cubismo e do próprio abstracionismo. Então, a gente tem, não tem detalhe nenhum, só tem formas elípticas representadas e se não fosse o nome da obra, nós não entenderíamos, tá certo? Nós não conseguiríamos saber o que é. Isso é importante, lembra? Se a gente faz isso e vê, entende pelo nome, ou é cubista ou é arte abstrata. E aí, o Mondrian tá mostrando pra gente a influência dos dois movimentos. E, por fim, em 1917, ele faz o quadro número dois, também chamado de composição número sete, que aí a gente já tem o abstracionismo geométrico, o neoplasticismo em sua total manifestação. Então, a gente tem fragmentação, a gente tem quadrados, retângulos flutuando no espaço, a gente tem formas naturais totalmente erradicadas e a gente tem as características que a gente viu do abstracionismo geométrico, tá? Não é abstracionismo informal, por quê? Porque não tem aquela relação com música, com movimento, que a gente falou na aula passada, tá? Então, é arte abstrata, é uma evolução das árvores que o que o que a André fez, a gente só sabe disso porque ele falou, porque estudaram isso, então a gente só sabe disso porque foi estudado antes e ele mesmo falou, então, isso aqui representaria uma árvore, tá? Mas, a gente não pode falar, tá bom? A gente não pode falar, é composição, quadro número dois ou composição número 7, então aí a evolução do Mondrian no abstracionismo, e no caso abstracionismo de Geométrica. Vamos para frente. Gente, depois que aconteceu a Primeira Guerra, a Alemanha entrou numa época que a gente fala que é mais assim pacifista, vamos dizer. Lembra, eles entraram numa decadência, porque eles tinham que se retratar a partir do Tratado de Versalhes, eles tinham que pagar muita coisa, não podia desenvolver exército, não podia desenvolver arma, então assim, foi um período de paz, um período entreguerra da Alemanha. E aí se constituiu uma república que vocês estudaram, que é a República de Weimar, enfim. Aí os artistas decidiram, a partir de um estudioso em arte, também artista, o Walter Gropius, em 1919, irem para a Alemanha para fundar uma escola, uma escola de arte, que era, que tinha como interesse ensinar os artistas novos a fazer vanguarda, está certo? Então, lembra, o neoclassicismo era imperante no século XIX na França, e eles tinham a escola de arte neoclássica, e era considerada a arte do momento, a arte do establishment. Aqui, eles vão criar uma escola de arte na Alemanha, com a reunião de alguns artistas, de diferentes vanguardas, justamente para ensinar a vanguarda. Para eles, eles queriam construir intelectuais modernos, sem a política de produção em massa, que estava em alta por causa da industrialização, certo? Era uma educação, eles queriam, na teoria, uma educação democrática, baseada nos ofícios dos artesãos. Então, assim, era bem como era feito na Idade Média, os alunos, eles iam para as aulas, e eles aprendiam conforme, conforme os artesãos. Então, tinha um professor, né, o professor de arte, e eles iam aprender artesanato, e eles iam subindo de nível de artesão, até eles serem formados como um artista. A arte superior para essa escola era a arquitetura. Então, eles falam assim, que o fim supremo de toda atividade criativa é a construção. Então, eles admiravam muito a arquitetura, não tanto as artes plásticas, tanto é que Bauhaus significa casa de construção, ou casa para construção, e vai ter influências depois, como o Lincoln Center, que foi construído nos Estados Unidos. As características de arte que essa escola pregava eram estruturas geométricas gigantescas e o revestimento de concreto. Aí, gente, para os artistas, eles estão naquela pegada de uma oportunidade, de um novo recomeço, porque a guerra acabou com tudo, desiludiu todo mundo, o projeto iluminista deu errado. Então, vamos tentar reunir os intelectuais ou os artistas mais novos e fazer a cabeça deles para que eles produzam uma arte mais democrática, uma arte, enfim, que leve o ideal imaginativo ao não individualismo, tá? Para que a guerra não aconteça de novo. E essa escola, que foi uma reunião de escolas, na verdade, ela contou com artistas abstracionistas, por exemplo, o Kandinsky, alguns participantes do neoplasticismo, mas o Pierre Mondrian não participou, o próprio Malevy, do suprematismo russo, e os Khotchenko, do construtivismo russo também. Em 1937, com a Segunda Guerra em avanço, eles também, a Bauhaus, foi proibida juntamente com o expressionismo. Lembra, o expressionismo foi considerado por Hitler a arte degenerada, e os componentes da Bauhaus também. Então, a escola precisou fechar, e aí é interessante, gente, por quê? Justamente com o fechamento, os artistas, eles falam, para onde que nós vamos agora? Nós vamos para a França, mas a França está em guerra. Nós vamos para a Inglaterra, mas a Inglaterra está em guerra. Vamos zarpar para os Estados Unidos. E aí, o legal é que essa reunião de escolas e de ideias diferentes do modernismo vanguardista, europeu e russo, vão para os Estados Unidos e vão ser essenciais para o desenvolvimento das próximas escolas de arte, como o abstracionismo, o action painting, a pop art, o minimalismo, e aí os Estados Unidos vai ser um novo centro de arte mundial, a partir do fim da Segunda Guerra. Justamente porque a gente tem esses artistas saindo, fugindo da Segunda Guerra, né, saindo da Europa e indo rumo aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai ser um novo centro de arte e aí vai desenvolver toda a arte contemporânea que nós vamos falar nas próximas aulas. Então, aí, ó, está o Lincoln Center, vocês podem ver, são formas geométricas bem grandes mesmo e o revestimento de concreto, tá? Então, aí, a Bauhaus é só para vocês saberem que existiu. Dadaísmo, o reinado da anarquia. Então, vamos lá. A gente, o dadaísmo é muito legal, eu acho muito engraçado e, assim, talvez ele e o surrealismo tenham sido os movimentos de vanguarda mais importantes para o desenvolvimento da arte contemporânea. Eu colocaria os dois, o cubismo e o construtivismo, esses quatro, tá? Eu colocaria esses quatro como os mais importantes do desenvolvimento da história da arte contemporânea. Isso é o Gustavo a partir de estudo de história da arte. Eu não sei o que o pessoal que estuda mesmo isso fala, mas, enfim, eu aqui, como até leigo no assunto, acho isso. Enfim. Bom, o dadaísmo, o que que é? O dadaísmo, ele se coloca como uma anti-arte, uma anti-obra. Então, ele não se considera um movimento de arte, na verdade, é um anti-movimento. Ele é contrário a tudo, gente. Ele é contrário ao status elevado das galerias e dos museus. Ele é contrário ao establishment de arte. Ele é contrário à razão, à lógica, às regras, à tecnologia, ao avanço industrial das nações, à primeira grande guerra, às consequências da primeira grande guerra. Eles são contra tudo, tá? Para eles, esse establishment, então, tinha uma excessiva confiança no que o iluminismo teve. Só que, como deu errado, a alternativa é fazer o quê? Uma arte que seja o contrário, irracional, ilógica e desordenada. O dadaísmo, ele começou a partir de um clube, um clube de artes lá na Suíça, em 1916, que foi chamado de Cabaré Voltaire. Olha só, justamente, o nome escolhido para o cabaré que daria origem aos ideais dadaístas. Voltaire. Não é à toa, tá, gente? Voltaire foi um dos maiores nomes do iluminismo. Eles queriam criticar, zoar mesmo, tá? Então, eles negavam e criticavam também os próprios movimentos de vanguarda, por exemplo, os futuristas, tá? Eles criticavam. Para eles, os futuristas estavam doidinhos da cabeça. Eles vão questionar o saber convencional e o dadaísmo em si, então, vai surgir lá no Cabaré Voltaire, por meio de um poeta, o Tristan Tzara, que vai publicar o Manifesto Dada. Para ele e para os dadaístas, havia sentido na falta de sentido. Gente, isso me lembra muito, de novo, o Drummond, depois que ele passa da Segunda Guerra, o que ele vai escrever, que ele não consegue mais ter uma esperança na humanidade, ele não consegue mais ver sentido na humanidade. E os dadaístas estão assim. Para eles, não tem mais sentido. Já na Primeira Guerra, eles não sabiam da Segunda Guerra. Aí, muitos poestas, a literatura vai se desenvolver também no dadaísmo, e aí eles vão priorizar o acaso. Então, por exemplo, para fazer um poema dadaísta, isso o meu professor de literatura sempre falava, eu achava o máximo, eles pegavam o jornal, recortavam várias palavras, ficavam, colocavam no saco, chacoalhavam o saco, tiravam a palavra e colocavam e começavam a montar o poema assim. Depois, eles iam lá no Cabaré Voltaire e encenavam, enfim, falavam a poesia, recitavam a poesia para quem estivesse lá. Então, era mais ou menos assim. Aí, o que vem desse acaso? De que a arte pode ser feita com qualquer coisa, e qualquer coisa pode ser arte. Gente, isso vai fazer total diferença para a arte contemporânea, para o desenvolvimento da arte até hoje. Lembra que a gente viu a diva da Juliana Notari? Que lá é um busitão, que lá não é arte, que lá é perversidade, onde já se viu uma ferida aberta de concreto na Serra do Pernambuco, aquilo não é arte, aquilo é depravação. Lembrem do Museu de Arte, lá de Porto Alegre, esses tempos atrás, acho que foi em 2018, se não me engano, que fez uma exposição maravilhosa do Bradesco e foi totalmente criticado. Gente, se os nadaísseis estivessem aqui hoje, eles falariam, meu Deus, não adiantou nada a gente fazer, tudo que a gente fez não adiantou nada. Por que isso? A arte pode ser feita com qualquer coisa, e qualquer coisa pode ser arte. Lembra, na primeira aula eu falei isso, na primeira aula, porque é a definição de arte, é qualquer coisa feita pelo ser humano a partir de uma ideia, tá certo? Para eles conseguirem fazer tudo isso, lógico, tem que ter subversão e tem que ter anarquia, são dois componentes que, se faltar, não dá para fazer dadaísmo. E aí, o interessante é que eles vão começar a fazer o que a gente chama hoje de ready-made, tá? Feitos prontos. Então, é a utilização de objetos pré-existentes tornando-os inúteis, ou seja, transformando-os em obra. Então, esse livro, ele foi feito, sim, por um ser humano, ou por mais que um, enfim, se eu quiser pegar, colocar o meu nome assim, Gustavo, e colocar numa exposição de arte, é considerado dadaísta, sim, mas não vai surtir efeito nenhum, porque, lembra, tem que ser algo novo, tem que ser algo inovador, tem que ser algo que ninguém nunca viu, e naquela época os dadaísstas estavam fazendo algo totalmente novo, eu já vou mostrar para vocês. O artista mais importante é o Marcel Duchamp, dos Estados Unidos, e vai ter, assim, gente, uma influência também enorme no desenvolvimento da arte contemporânea, sobretudo do pop art e da arte conceitual, e aí o dadaísmo, ele vai morrer, ele vai morrer, ele nasce em 1916, foi a vanguarda que talvez menos tenha durado, porque morre em 1924. O dadaísmo, ele vai, dar origem ao surrealismo. O surrealismo surge do dadaísmo. Quando o dadaísmo morre, surge o surrealismo, tá bom? Então, aqui é a primeira, o primeiro menino da aula, então hoje eu acordei dadaísta, responsável pelo que eu digo, e não pelo que você entende, tá? O pessoal que entende um pouco de comunicação vai discordar, mas é isso também. Ah, a primeira obra dadaísta da gente, que foi feita, assim, pelo Marcel Duchamp, que todo mundo já conhece, é A Fonte. Então, gente, ele pegou um objeto pré-existente, que é um mictório branco, ele foi lá, em 1917, e expôs no museu, tá certo? E foi, assim, uma loucura, uma loucura real. Ninguém acreditava, ninguém entendia, e era justamente, é um red made, né? Ele quis zombar com o mundo composo da arte, então aquela ideia de que por que que um neoclássico é arte, ou por que que um impressionista é arte, ou por que que mesmo um cubismo de Picasso é arte, e um mictório não. Eu tô, tá, eu tirei ele da sua função real, tornei inútil, e expus como arte. E é isso, essa é a minha obra. Aí, ele assina, né, Elmuth, que é um pseudônimo, 1917, e na obra, não dá pra ver aí, mas tá escrito From Elmuth, tá? Então, vinda, vindo de Elmuth. E não tá By Elmuth, normalmente os autores, eles escrevem By, né, By, feita por Elmuth. Agora, o, o, o caramba, o, o, do Champ, ele escreve From Elmuth, ou seja, a ideia veio dele, mas ele não fez, entenderam? É justamente isso. Lógico, cabe aos artistas decidir o que é arte e não, e não os museus, as galerias, os estudiosos em arte, então, se um artista diz que aquilo é arte, quem é você pra falar que não é, tá? Essa é a primeira vez que essa ideia aparece. Eu sei que parece bobo eu falar isso hoje, né, mas lá, em 1917, foi a primeira vez. Então, a arte, ela tá na ideia, nessa ideia de subversão, de quebra do que é establishment, e não no objeto em si, tá? Vamos ver que tem uma perguntinha aqui. Tem uma questão na aula de 2009, que falava da influência do Andy Warhol sobre a formação dele com o Bauhaus, mas não viu uma relação direta entre as obras do Andy e o Bauhaus. Como podemos ver melhor esse movimento em outros artistas? Ó, a gente vai ver esse movimento em outros artistas, justamente porque os artistas da Bauhaus saíram lá do centro da Europa e foram para os Estados Unidos, onde vai se desenvolver a arte contemporânea. Mas, a Bauhaus, a gente pode pensar, vamos lá, vamos lá, como uma reunião de escolas, né, Por quê? Por que que poderia ser uma influência para o Andy Warhol? Justamente porque a gente vai ter, não na arquitetura, tá, mas artistas que pertencem a muitos, muitos movimentos, como tá aí embaixo, que eu tô mostrando pra vocês, que fazem parte do abstracionismo. E o abstracionismo é fundamental pro desenvolvimento da arte contemporânea. Eu vou mostrar pra vocês nas próximas aulas, é que vocês, eu não vou conseguir mostrar agora, mas, ó, a pop art, eu não sei se, vamos ver se eu vou conseguir, não, deixa aqui, deixa aqui, ó, eu só vou falar pra vocês aqui, vocês confiem em mim. Do neoplasticismo vão surgir dois movimentos diretamente, tá? O expressionismo abstrato, que é o action painting, e o pop art, que é o Andrew Warwick, tá? Então, tá aí a influência da Bauhaus. A Bauhaus, ela é composta por arte abstrata. E a arte abstrata é influência para a op art, tá bom? Não sei se eu respondi, Miri, depois me fala aí. Qualquer coisa a gente conversa mais sobre isso. Vamos aí a fonte, tá? Já discutimos. E aqui a outra obra bem famosa do Duchamp, que é LH ou OQ. A gente chama essa obra assim, o que tá escrito aí mesmo. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, eu vou aumentar aqui pra vocês. É um retrato da Mona Lisa, uma cópia da Mona Lisa, só que ela tá com bigodinho e barbinha, tá certo? Era um cavanhaquezinho. E aí a gente tem toda aquela ideia de superversão, de criticar o mundo pomposo da arte, de que por que a Mona Lisa seria a arte e a arte do Marcel Duchamp e o badaísmo não seria, tá certo? Dá essa coisa de autenticidade pro artista decidir o que é arte ou não. Então, a gente vai ter uma desfiguração. Esse bigodinho aqui, a gente vai ter uma desfiguração de uma imagem que é praticamente sagrada no mundo da arte, tá? Então, é muito... O Duchamp assustava quando ele fazia uma obra assim, tá? E o que significa L-H-O-O-Q? É que a gente fala português brasileiro. Se a gente falasse francês e lê-se L-H-O-O-Q, é como se a gente estivesse falando uma frase que no português brasileiro significa ela tem fogo no rabo. Tá bom? Então, é muito engraçado mesmo fazer o quê. E com essa obra e com as outras obras, o Duchamp realmente tem uma influência muito grande e uma vontade de negar os valores sociais, os valores estéticos da época e os antepassados, os valores culturais da época e os antepassados. Mas o que vocês têm que lembrar é que, assim, é uma arte que nega e critica tudo. Tudo. E justamente porque eles estão super desiludidos com o que deu a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Vamos lá. Surrealismo. Surrealismo é viver o sonho. Então, o sonho vai se tornar realidade e a realidade vai se tornar sonho no realismo. A gente vai ter no surrealismo, que é a nossa última vanguarda de hoje, as metáforas do inconsciente. Então, vai ser o inconsciente sendo representado nas artes plásticas. A gente vai ter locais macabros, viagens místicas, uma sensação esquisita. Quando você olha uma obra surrealista, você tem uma sensação esquisita. Por quê? Porque é uma realidade impossível. E o seu cérebro entende, o seu consciente entende que aquilo é impossível de acontecer. Então, a gente precisa, para entender o surrealismo, de uma ausência de razão. tanto o autor precisa para fazer, quanto o observador precisa para entender. Os surrealistas vão pirar no livro do Freud, que é a interpretação dos sonhos, e a partir deles, o André Breton vai escrever o manifesto, em 1924, do surrealismo. A gente também, como o dadaísmo, vai ter subversão ao establishment. Lembra que eu falei? Que o surrealismo surge do dadaísmo. E, entre o dadaísmo e o surrealismo, a gente vai ter um artista, que é o George de Chirico. Ele vai fazer, ele chamava a sua arte, não de surrealista ainda, ele chamava de pintura metafísica. Então, a gente considera uma transição, uma transição para o surrealismo. E o que ele faz, essa pintura metafísica? Meramente, associação em comum de objetos imprevistos. Olha só, quer ver? Aí, então, uma pintura metafísica do George de Chirico, que é uma das mais famosas. Gente, ele sempre pega elementos da artes clássicas e junta com elementos que não têm nada a ver. Então, aqui a gente tem uma escultura, que é considerada clássica, assim, anatomicamente, é bastante sólida, né? Traz essa questão de solidez, da anatomia. Parece bastante renascentista, né? E aí, a gente tem um caixa de banana aqui do lado. E aí, o que será? Então, assim, a pintura metafísica é isso. Sempre tem essa cor, esse ambiente meio esquisito, a gente tem um trem lá atrás, e essa associação incoerente de coisas que, quando o observador vai com a sua racionalidade, ele vem e fala, mas, poxa, por que que tem um caixa de banana perto de uma escultura renascentista, uma escultura clássica? Vocês entenderam isso? Então, aí, o George de Chirico já foi. O surrealismo, ele vai ser, mais ou menos, vai acontecer com o surrealismo, mais ou menos, o que aconteceu no abstracionismo e mais ou menos o que aconteceu no cubismo. Lembra? Cada um desses movimentos, ele se subdivide em duas áreas, se subdivide em duas, dois outros movimentos dentro do próprio movimento. Peraí que o Tiago está perguntando aqui, você sabe, era a ordem iluminista que vigorava na época? Sim, ainda vigorava a ordem iluminista, sim, mas aqui, a gente já tem, eu não diria mais iluminista tão iluminista, assim, porque a Primeira Guerra veio para acabar mesmo com o ideal iluminista. Talvez, estivesse, sim, um ideal iluminista, mas a gente já tem um ideal capitalista, mas daquele capitalismo do século XX, começando a imperar, sabe? De relação, tipo, o que importa mais para o homem é a relação comercial, é o consumo, a gente vai ter mais esse estado realmente regido pelo consumismo, pelo capitalismo, tá? Então, no surrealismo, continuando, a gente vai ter duas vertentes também, o automatismo e o onerismo. Eu quero que vocês lembrem duas coisas. No automatismo, é a obra que é inconsciente, a obra é inconsciente. no onerismo, o tema é inconsciente. Então, no automatismo, você vê, você fala, não tem nada a ver. No onerismo, você vê, você entende o que tem ali, você entende o que tem, mas é o tema que é inconsciente. Então, por exemplo, eu quis falar de um sonho que eu tive, eu quis falar de uma fantasia minha, é como se eu tirasse foto de um sonho, tá? No automatismo, não, a ausência de razão não tá no tema. Não é, tipo assim, eu tive um sonho que eu vi você em cima de um elefante cruzando a água e o elefante começou a voar. Aí, eu acordei e pintei isso. O automatismo, isso é onerismo, o automatismo, não. O automatismo é assim, o autor, por exemplo, o João Miró, ah, eu tô com muito sono, não vou dormir. Eu tô com muita fome, não vou comer. Aí, na hora que ele chegar ao máximo dessa ausência de razão, que a fome ou o sono são tantos que ele não consegue mais pensar com o consciente, ou seja, ele chegou ao inconsciente, ele pinta. Olha que louco, né? E é por isso que as obras do automatismo são técnicas aleatórias para representar elementos do do consciente. E automatismo, por quê? Porque é uma pintura automática, tá? A gente vai ver já, ó. Então, só o meme aqui, o surrealismo, é bem isso, tá, gente? Essa aeronave irá afundar dentro de instantes, por quê? As largostas da minha mãe foram limitadas dois meses atrás, e eu tenho medo de aranhas. Fez sentido algum? Não fez sentido nenhum. Se fez sentido para alguém, a gente conversa depois, mas não era para fazer sentido. Então, o surrealismo é isso, tá? aqui o Jorge Chirico, a gente já viu, pintura metafísica, passamos, e aqui o Jamiró, no automatismo, tá? Então, vocês podem ver. Gente, tem de tudo aí. Tem nota musical, tem objeto de pintura, tem peixe, tem animal, tem inseto, tem forma geométrica, tem escada, tem um cara totalmente desfigurado dançando aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver que ele tem um corpo de violão, o rosto é um círculo, os braços dele não sei o que são, e aqui o corpo de violão, os pezinhos, aqui a gente tem um macaco, mas que ao mesmo tempo parece uma libélua, vocês estão, vocês estão vendo, é o processo de se fazer a obra, a obra é inconsciente, o processo criativo nos leva à inconsciência, tá? Ou a inconsciência, melhor, a inconsciência leva ao processo criativo. Essa obra chama Carnaval de Arlequim, tá? Ela é totalmente espontânea e sem intenção nenhuma, sem intenção nenhuma. É justamente assim, o Jamiro estava passando fome, ou estava morrendo de sono, num tanto que ele não conseguia esperar mais, aí ele foi lá e pintou, é isso. Beleza, é um estado, qual o nome da parte que você retira esses memes? Puxa, é uma, é uma, é uma página de arte do Facebook, se eu não me engano chama Artes Depressão, alguma coisa assim, tá, Mariana? Então, a gente fala que o João Miró e os automatistas, que são surrealistas, eles precisam de uma espécie de transe para fazer as obras, tá? E essa transe deles eles conseguem com fome, sono, são exemplos. E aqui a gente já tem a representação do onirismo, que é o nosso famoso Salvador Dalí. O Salvador Dalí fez essa obra que chama Persistência da Memória. aqui, gente, não é um pato, tá? É um rosto, é um olho. Vocês têm que olhar assim, vocês conseguem ver que é um olho aqui, tá? Os relógios derretendo, essa obra chamada, então, a Persistência da Memória. A gente tem anamorfoses dos relógios e do rosto. A gente tem o derretimento, no caso, significa relatividade relatividade para o Salvador Dalí. E, assim, realmente parece que o Salvador Dalí acordou, acordou de um sonho e foi pintar, tá bom? Então, é isso. Aqui, mais uma vez, talvez apareça mais ainda que um sonho todos esses animais com pernas gigantescas carregando coisas que são impossíveis. É impossível. Você olha e tem a sensação de que, poxa, mas isso é impossível de acontecer. Por que ele pintou? Tá? Além do mais, tem uma cena bíblica aqui, no canto inferior de esquerda, entre a junção de coisas também que não fazem sentido, mas o anirismo não é isso, é mais a representação do sonho, não é uma fotografia do sonho. Não tem a ver com o processo criativo ser inconsciente. A gente tem ainda aqui mais uma, do Dalí, o ovo representando o Renascimento, o ovo sendo o mapa-mundo, de essas pessoas, um homem saindo do mundo. Eu não fico muito nas interpretações, é porque, assim, é muito de vocês, o surrealismo é muito, muito pessoal. Ah, eu quero usar o surrealismo numa redação? Tudo bem? Ok. Você pode dar uma interpretação, sim. Sempre lembrando de relativizar e não falar que foi o Salvador Dali que falou, tá? Porque, na verdade, ele não queria falar nada, é um sonho, é um sonho representado, tá bom? Aqui mais uma do Dalí, que chama Sono, como podem ver, totalmente onírica, não representa a realidade. e aqui o Magritte, o Magritte também foi um onirista, tá? Um surrealista, mas fazia parte do onirismo. Então, essa obra chama Traição das Imagens e justamente representa a traição de uma imagem. O que que tá escrito na frase é isso não é um cachimbo. Então, o que que ele quer dizer com a traição das imagens? Que o que está aí na nossa frente é a representação de um cachimbo, não um cachimbo. Isso dá margem pro artista falar o que ele quiser e fazer o que ele quiser com a arte. Porque a arte é dele. E se ele quiser falar que isso não é um cachimbo, ele pode falar, porque é a representação de um cachimbo. Ele não tem um pacto com a realidade. Nenhum artista tem pacto com a realidade, vocês estão entendendo? É isso que ele quer dizer. Aqui mais uma do Magritte é chamar Os Amantes. E eu trouxe porque na arte a gente sempre tem a alusão ao beijo. Sempre em diferentes momentos e movimentos de arte vocês vão ver a alusão ao beijo, ao beijo humano sendo retratado. E aqui a gente tem os Amantes no Magritte, então, surrealista, justamente por causa do pano cobrindo as pessoas. Então, o que será que ele quis dizer? De quem será que essas pessoas estão escondendo o rosto? Será que a gente ama só o físico? Será que a gente ama sem pensar no que a outra pessoa traz? Será que o amor é cego? Dá para se perguntar se o amor é cego? Então, aí, reflexões acerca do surrealismo, tá? E os rumos, gente? Rumos da arte moderna, rumos do surrealismo, tá? Do surrealismo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é mais uma reflexão. Os movimentos, as produções, os museus e curadores daquela época, todos eram dominados pelos homens. Todos. Tanto é que, hoje, a gente só falou de uma mulher, que era a Hotchenko, no construtivismo. Interessante dado sobre hoje. o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna, o Centro Pompidou, o MoMA é em Nova Iorque, o Centro Pompidou na França, e o Tate, se não me engano, na Inglaterra. Eles nunca estiveram sobre o comando de uma diretora, ou seja, de uma mulher, tá? Peraí que me perguntaram aqui, é uma referência ao Van Gogh ali do lado? Vamos ver, peraí, vamos colocar lá. Ali do lado, onde? vamos ver se ela me responde. Aqui do lado, você fala? Ah, tá, é o meu fundo. Ai, gente, desculpa. Se confundir, eu posso tirar, é o fundo que eu uso, tá? É, o fundo é a noite estrelada do Van Gogh. Mas vamos lá. Então, assim, de reflexão, a dominação masculina na arte, no centro artístico, e aí, o que eu quero falar para vocês é que o modernismo, por meio das vanguardas, forneceu uma visão unidimensional do mundo. E qual visão que era? É de que era uma vida e uma arte ativistas por homens ocidentais, europeus e brancos. Estão entendendo? Isso é muito complicado, porque vai mudar o mundo, mas, ao mesmo tempo, permanece com a questão do establishment de homens brancos, europeus, produtores de arte. E isso é um problema porque, como só eles produzem arte, ou só a arte deles, não só eles produzem arte, como só a arte deles é considerada arte, ou considerada famosa, ou considerada influência, é só a visão deles que permanece no imaginário coletivo. Isso que é o problema. Mas, mais uma coisa boa aconteceu, já no final do surrealismo, em 1942, uma artista chamada Peggy Guggenheim, lá nos Estados Unidos, sugere para o Duchamp para ele fazer uma exposição de apenas mulheres. Olha só que novidade estrondosa no mundo da arte e no mundo em si. E aí, o Duchamp falou assim, não, beleza, vamos quebrar aí as galerias de arte, vamos romper, vamos ser subversivos, vamos fazer uma exposição só de mulheres. E contou, assim, com, se eu não me engano, 32 mulheres artistas, dentre elas, duas que eu vou falar hoje, a Meré, Oppenheim e a Freida Kahlo, tá? Duas surrealistas. Então, a Meré, ela fez essa escultura, é uma escultura que eu trago dela, que causou muito alvoroço na época e que chama objeto. Objeto. Simples assim, objeto. É, como vocês podem ver, uma xícara, um pires e uma colher. Só que, essa xícara, pires e colher, objeto do cotidiano, o que lembra a influência do dadaísmo, eles estão cobertos em pele. Eles estão cobertos em pele. E é aí que está a parte surrealista. A gente tem, logicamente, uma conotação sexual, porque mistura pele e mistura pelo. E mistura algo que a gente coloca na boca. Então, faz uma alusão aí ao sexo oral, tá? Tem uma conotação sexual, sim. E aí, o que era para se passar uma sensação de relaxamento, que, por exemplo, um chá da 5, um cafezinho, bem tranquilo, na verdade, parece meio nojento, porque vocês tentem, imaginar colocando isso na boca. Uma sensação esquisita, né? Então, apareceu na cabeça, nossa, que sensação esquisita, surrealismo, tá? E aí, a gente tem também uma crítica, uma crítica ao establishment, uma crítica à burguesia. Por quê? Porque a burguesia, olha que legal essa obra, para quando vocês forem falar de, por exemplo, consumismo de carne, ecologia, foram falar também de, como que eu posso dizer, maus trados aos animais, ou utilização de animais para avanço na medicina e outras ciências, tudo dá para usar essa obra de arte. Por quê? Enquanto os burgueses, os ricos, estão bem tranquilos, lá na cafeteria, tomando o seu cafezinho tranquilos, o seu chá da cinco, tem um monte de animais morrendo, tá certo? Para que eles possam consumir esses animais. Tá? Então, olha que legal o que é que uma mulher nos Estados Unidos, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu fazer, expondo uma arte surrealista. E foi assim com a Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela fez muito altos retratos, tá? A vida dela é extremamente difícil, muito, muito triste. Eu compararia com a vida do Van Gogh, mas talvez a dela tenha sido mais difícil por ser uma mulher artista do México do século XX. Ela foi reconhecida em vida, sim, tá? O Duchamp, inclusive, chamava ela de surrealista, mas ela não aceitava, não, viu? Ela não se achava surrealista. Ela estava mais preocupada em ser caracterizada como uma artista, uma artista mexicana. Ela era mexicana, tá? Ela era, gente, olha que interessante. Ela era uma estudante de medicina e ela sofreu um acidente, uma colisão de um bondinho e ela fraturou. Ela fraturou costela, ela fraturou coluna, ela fraturou ossos do membro superior e isso mudou totalmente a vida dela. Ela já tinha sofrido de poliomielite e ela sofreu esse acidente e, assim, condições de vida pioraram muito para ela. Ela desistiu da medicina, decidiu se tornar uma artista e pintava, quando eu trouxe para vocês os artistas enclausurados naquela arte de, naquela aula de arte e pandemia, eu trouxe a Frida Kahlo. Justamente por acidente, ela estava enclausurada porque ela não conseguia se mover, então ela pintava no próprio quarto, ela pintou muitos autos retratos, então é um autorretrato dela, sempre muito assim, sempre esquisitos e, portanto, podemos considerar surrealistas, mas muito, muito tristes, sempre com representações do corpo, das dores, do sofrimento que ela passou. lembrar que ela foi casada com o Diego Rivera, que era um cara, assim, que fazia murais imensos nessa época, só que o casamento deles também foi muito difícil, ele era um mulherengo, não falando que ela não traiu também, mas ele traiu a Frida com a própria irmã dela, ela o traiu com o Trotsky, quando o Trotsky estava refugiado do Stalin no México, a Frida deu uma namoradinha nele também, mas isso é importante, isso é só fofoca, como diz a Joyce, minha professora de História da Arte, fofoca histórica. Então, as obras dela, totalmente surrealistas, é ambientalizada no México, porque ela está vivendo a Revolução Mexicana ali, do Emiliano Zapata, do Pancho Villa, na mesma época que está acontecendo, e a gente tem essa ambientação mexicana, mas ao mesmo tempo totalmente surrealista, confusão de coisas totalmente desconexas, né, então aí um ambiente estranho, ela segurando o Diego Rivera, só que o Diego Rivera tem um olho no centro da testa, ela sendo representada de diferentes formas, ela mesma, ela com uma terra, e depois ela com um espaço, enfim, bem surrealista, bem tratando de todo o sofrimento que ela teve na vida. Aí, essa obra que eu acho muito interessante, né, ela representando a fratura que ela teve na coluna, vocês podem ver, eu vou aumentar aqui para vocês, ela está chorando, e ela está toda cheia de pregos, tá, isso representa, representa as inúmeras cirurgias pelas quais ela teve que passar, e toda a dor, vocês nem imaginam, gente, e é o que eu falei lá na primeira aula, como a dor, o sofrimento humanos, eles conseguem se tornar arte, isso é maravilhoso, a arte salvou a Frida, tá, e a arte salva inúmeros artistas até hoje. aqui é ela, ó, uma foto dela, dela pintando no no seu próprio quarto, enquanto ela estava acamada, tá, e, bom, muito triste, tem um filme dela, viu, gente, assistam, chama Frida mesmo, é uma, um filme autobiográfico, maravilhoso esse filme, maravilhoso, muito, muito triste, para vocês conhecerem a vida dela, vale a pena uma artista, assim, de mão cheia. Lembrar um pouquinho só que a Frida tem influências primitivistas, tá, justamente porque está passando por uma revolução agrária, que é a do Emiliano Zapata, a revolução mexicana, né, e do Pancho Villa, ela tem algumas influências primitivistas que vão aparecer nos quadros dela pela ambientação doméstica, pelas características da geografia, da fauna e flora mexicana, mas ela é mais considerada surrealista mesmo. tá bom? Chegamos ao fim das vanguardas europeias e russas, e o que a gente vai falar semana que vem, então, é o que aconteceu dessa bagunça no Brasil, como os artistas brasileiros responderam a tudo isso, e o que eles produziram depois de terem sofrido essa influência. beleza? Bom, gente, era isso, vou fechar aqui para eu ver vocês, ver vocês não, conseguir conversar com vocês, ver se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram falar, agradeço a presença de todos, se for isso, podemos terminar, eu agradeço, agradeço de verdade todos vocês, quando tiverem dúvida, me chamem lá no Insta, me chamem na, vou pôr aqui de novo, me chamem no Insta, aí está meu Insta, que bom, se passou rápido quer dizer que estava bom, então, agradeço de verdade vocês, obrigado, obrigado mesmo, obrigado por todos que vocês que ficaram aí até o fim, obrigado, Tiago, obrigado, eu, Gabi, espero que vocês tenham uma boa noite também, e vamos em frente, até sexta-feira que vem, vejo vocês, obrigado, Ana, até semana que vem, beijão.